E meus amigos mano, hoje começando mais um vídeo só pra vocês, aqui mano no canal do Lada Hort é o seguinte mano, hoje chegou o grande dia que meu 350Z mano, acabou de ficar pronto rapaziada, sim, mano o meu carro de drift profissional, mano nível pro tá ligado, acabou de ficar pronto rapaziada, nesse exato momento eu tô indo lá buscar o bicho agora, e mano, e quem que vai comigo aqui ó, meu irmão, vem Felipe, você gosta de drift? Eu gosto, mano você vai ver o meu carro pronto, nossa vai ser bom hein, mano meu irmão rapaziada, pra quem não conhece, que é meu irmão mesmo, e esse aqui é o Jamin, chama Jamin, mano vamos lá, vamos partir buscar meu carro, eu quero ver ele pronto, tá ligado, você tá louco mano, ninguém, ninguém, ninguém dos meus amigos sabe que o meu carro ficou pronto, e eu mano, mano, vai ser coisa tipo carro novo, tá ligado, porque o meu carro rapaziada, ele mudou completamente, eu vou ir pra lá e logo eu já vou explicar pra vocês mano, o como ele era, como que ele foi fazendo, o que que eu fiz nele, tá ligado, e como ele tá agora, porque ele é um carro profissional, de drift, e também ele é um carro de rua, eu posso mano, andar na rua com meu carro de boa, a policia vai chegar, documento do carro, aqui senhor, tá aqui, pode ir, demorou, tá tudo certo, é nóis. Mano, é tipo isso, tá ligado, mano, eu tô muito ansioso, porque eu vou ter um carro de corrida na rua, de verdade, tá ligado, vocês não tá entendendo isso, mano, é um carro com mais de 500 cavalos de potência, que ia andar na rua, mano, é muito foda aquele carro, velho. Eu acho que é, e é diferente, ninguém tem, o aeroporto é gigante, sabe por que que ninguém sabe que tá pronto também? Porque semana passada, todo mundo na oficina, e seu carro tá lá, jogado assim, jogado assim, né, mas estava esperando as peças. Ele tava tipo, com o capô aberto, sem motor, em uma semana, chegou todas as peças do meu motor, e o Eric, mano, já montou tudo, vamos, filho, abre aí pra nós, que eu quero ver meu carro, cara. Mano, bora nessa, aí abriu. Bom, rapaziada, antes de começar esse vídeozão pra vocês, quero falar, mano, do site da Blaze, lembrando que o site da Blaze é pra maiores de 18 anos, tá bom, rapaziada? Ó, vou ensinar vocês a como fazer o grande depósito aqui no site da Blaze, ó, você entra aqui, e o modo mais rápido de cair o seu depósito é aqui no modo Pix, rapaziada. No piquezinho, cai na hora, mas também tem outros métodos de pagamento, tem Visa, Mastercard, PicPay, mano, transferência bancária, mano, etc. Tem vários meios de você fazer o seu depósito aqui na Blaze. Lembrando, gente, não vai pegar um dinheiro que você precisa, que você vai pagar aluguel, que você vai pagar alguma conta, não pega desse dinheiro. O site da Blaze é uma plataforma pra você jogar e se divertir, e com certeza dá pra fazer uma renda extra sim, eu vou mostrar pra vocês. Mas, gente, não vai usar um dinheiro que você precisa, tá bom? Mano, bora lá, vou mostrar pra vocês o modo Crash. O modo Crash, rapaziada, vocês vão ver que ele vai tá subindo esse gráfico, e você tem que retirar o seu dinheiro antes do jogo crashar. É isso, pra você não perder o seu dinheiro, você tem que retirar antes, tá bom? Então bora lá, vou colocar quentinho aqui, e vou começar o jogo. Mano, tô na fila de espera, e vamos ver como que eu vou me sair aqui. Bom, agora chegou a minha vez, mano, já entrei aqui na rodada. Eu tenho que retirar meu dinheiro, e esse do meio aqui, ó, é o multiplicador dos meus quinhentos reais. Tá subindo, vou tirar um ponto cinco, hein, que eu não sou ganancioso não, tirei. Mano, setecentos e oitenta reais eu levei pra casa, duzentos e oitenta reais de lucro, e ó, ele parou no um ponto noventa e seis, tá ligado? Então se eu tivesse esperado até o dois, eu ia perder. Mano, bora pra double agora. Meu, esse aqui eu gosto demais. Esse aqui, gente, são três cores e uma roleta. A vermelha e a cinza são multiplicados por dois, a branca é multiplicada por quatorze. Se você colocar seu dinheirinho no branco, cai no branco, parceiro. Ganhou, ganhou muita grana. É tipo isso. Então, ó, vou colocar aqui na quantia. Quentinho no vermelho. Quentinho no vermelho. Eu vou colocar cenzinho no branco, vai. Cenzinho no branco, porque vai que cai no branco. Mano, se cair no branco, eu vou dar um pulo enorme aqui, vai. Tá rolando a roleta. Bora, 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 bora. Caiu no vermelho, rapaziada. Mano, eu ganhei no vermelhinho. Então eu fui na minha estratégia, tá ligado? Cada um pode usar a sua. Eu gosto sempre, tipo, no vermelho e no branco. Ou no cinza e no branco. Eu sempre vou, sempre um pouquinho menos no branco, porque se cair, é muita grana. Rapaziadinha, esse aqui é o modo Mines, rapaziada. O modo Mines se consiste como se fosse um campo minado. Aqui, ó, é o tanto de minas que você vai colocar dentro do jogo. Aqui tem oito. Eu coloco sempre quatro. Eu acho que é um número bom. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui a quantia. Eu vou colocar aqui a quantia de mil reais. E eu vou começar o jogo. Gente, lembrando que eu não posso pegar nenhuma bomba. Eu só tenho que achar mina. Aí vai multiplicando, vai ganhando bastante dinheirinho. Vai, então. Achei uma. Achei duas. Achei três. Já tô com 1.600 reais. Achei quatro. Mano, mais uma, hein? Achei cinco. Meu, eu vou parar cinco, porque eu já fiz mais que o dobro. Eu coloquei mil e eu já tô com 2.400 reais. Tem que saber a hora de parar, tá bom? Rapaziada, é isso, mano. Esse é o site da Blaze, tá bom? E lembrando, mano, tem meu código de boas-vindas pra vocês usar. Então, mano, não perde tempo. Mano, cadastra uma conta. Usa o meu código, porque você vai ter vários benefícios. Então, mano, aproveita, usa. Então, mano, essa é a plataforma da Blaze. E vem com nós. Partiu pro vídeo. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu quero mostrar pra vocês a minha raridade e é um dos meus carros mais caros da minha vida, mano. Isso aqui é uma obra de arte. Isso que eu vou mostrar pra vocês hoje, mano, é um sonho da minha vida. E de verdade mesmo, tô muito feliz em hoje estar, tipo, realizando esse sonho dele estar pronto, tá ligado? Porque, moço do céu, ficou cara essa brincadeira, hein? Nossa, moço, tá com o posto, o posto já tá curioso, papo. Né? Mano do céu, cheguei. Você tá louco, mano. Ó o bicho. Ó o bicho como tá. Nossa, rapaziada do céu. E aí? Se inscreva no canal. Hey, coming down like precipitation, I ain't never met a limitation, hate applying my elimination, gotta go to Google for the information, I'm a superstar so I gotta shine, top dollar be the bottom line. Bye. 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 Olha isso, rapaziada, mano, esse aqui é o meu novo 350Z, rapaziada, tá prontinho, mano, esse carro aqui é magnífico, esse carro aqui é sensacional e, mano, ele finalmente está pronto, mano, olha isso, esse meu carro aqui, mano, vocês não estão ligados o tanto que eu amo esse carro aqui, juro, 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 mano, tá até saindo fumaça desse carro, meu Deus do céu, brincadeira, você sofrou, velho, mas, velho, olha isso, velho, mano, esse carro aqui tem aerofólio, esse carro aqui tem body kit, esse carro aqui, mano, tem gaiola, tem freio de mão, mano, o volante dele, ele sai e esse carro, juro por Deus, por tudo, do jeito que ele está aqui agora, ele é legalizado para andar na rua, ele é um carro de corrida na rua, rapaziada, vocês acreditam nisso? Bom, gente, é o seguinte, agora eu vou mostrar para vocês o que tem debaixo desse capô, mano, é um motorzão 1JZ, tudo forjado, rapaziada, nunca vai quebrar esse motor, foi por isso que demorou tanto o projeto, mas já eu vou explicar tudinho para vocês o que eu fiz e o porquê demorou um pouco mais, mano, e, ó, é agora, ó, ó, olha isso, rapaziada, olha esse copo desse motor aqui, mano, o que que é isso? Vem, vocês não estão entendendo, olha isso, olha o tamanho, mano, dessa turbinona aqui, mano, olha esse motor, rapaziada, é um JZ, olha essas, mano, tudo novinho, tá ligado? Parece que eu montei esse carro no Need for Speed, olha tudo, essas conexão, mano, essas mangueiras, tá ligado? É tudo novinho, tirou tudo, pintou de rosa, tudo personalizado, tá ligado? Mano, intake, olha isso, eu não estou acreditando, rapaziada, olha esses conectores, mano, tipo, tudo, tudo novo, olha isso, James, você não está, você não... Isso aqui é um sonho, isso aqui, gente, vocês não estão ligados, o tanto de dinheiro que é para montar um carro desse, e não é nem só o dinheiro, mano, é o amor que eu tenho pelo carro, porque eu quis um 350Z de corrida na rua, tá ligado? Velho, Felipe, massa ou não é? Mano, muito da hora, gente. Não é tipo igual no jogo, quando você monta? Olha, tá muito foda. Olha isso, gente, de verdade, ele é emplacado. Não, eu não vendo, não vendo, esse carro para um milhão eu não vendo, gente, pode mandar o Pix na minha conta, que eu não, não vai embora. Mano, esse carro aqui tem um valor para mim que vocês não estão ligados. Aqui, ó, o escape do bicho, ele é inteiro de inox, mano, o bagulho é muito bonito, olha aqui, rapaziada, ele é fusão inox, mano, ó, olha lá da ponta, você tá doido, mano, esse escape aqui tem o ronco mais lindo da minha vida, e eu não tô acreditando, juro. É o mais doce. Esse aqui é o mais brabo, mano, não é o mais brabo? Pode, é, chega assim. Mano, olha o tamanho do aerofóliozão do bicho, mano. Passar na rua é o maior carro de corrida. Mano, normalmente o aerofólio coloca aqui em cima, até antigamente eu tinha um pequenininho aqui em cima, mas eu falei que eu não queria, eu queria, mano, tipo que saísse lá de traizão e vinha um bagulhão gigantesco, e olha como dá uma outra cara para o carro, velho, você tá maluco. Oi, Otão? Usa, usa, tá doido pra você usar esse carro. Nossa, eu quero usar muito esse carro. Usa muito, quebra bastante. Tá doido? Não quero quebrar nunca mais. Olha, já quero que volta para a oficina, né? Quem tá fazendo no carro do Rely? Esse aqui, ó. Oxi, oxi, que carro é aquele? É um 350Z, velho. Novinho, novinho. Novinho, caramba. Olha esse aqui, esse aqui é do Rely. Ah, mano, o carro de drift é assim, ó, faz reaperto, mexe na roda, e aqui te anglo, e bagulho louco, e vai mexendo, né? O meu eu não quero, tipo, jogar tanto no drift assim, eu quero brincar, sim, mas tô com uma adota desse carro, velho. Tem que trocar o óleo, traz aqui, nós troca o óleo, revisa. Sim. Isso é normal. Não, normal, ele tem que ter um cuidado a mais com esse carro aqui. É isso, a revisão dele é com mais frequência do que um carro normal. Mano, agora eu vou ligar ele, agora que eu já consegui falar um pouco mais sobre o carro. Gente do céu, tô doidinho pra ver esse carro andando na rua, velho. Olha isso. Ele é complicado até de entrar, rapaziada. Parece que é pequenininho, mas só que ele encaixa você certinho, né, o banco, ó. Tipo, nossa, mano, se a gente quer saber o que diz ele aqui, mano, deixa eu ver o bicho. Ó, injetando o álcool lá, você tá doido. Ah, deixa eu mostrar pra vocês, aqui atrás, ó, lá atrás tem o cash bar, rapaziada, que é onde coloca a gasolina pra dentro do carro ali, ó, coloca lá atrás. A bateria já fica aqui pra trás. Essas partes eu vou explicar depois pra vocês, em outro vídeo mais específico. Mas, mano, vamos ligar o bichão? Bora. Ah, mas que o bicho é... Não pode acelerar, eu acho. Oi, oi, oi. Nossa senhora, olha isso aqui, ó. Hã? Mano, vamos deixar o bichão dar uma esquentada. Mano, olha isso. Nossa, mano, olha o barulho do motor japonês, rapaziada. Vamos, vamos, vamos. Você tá doido, mano. Um JZ, rapaziada, um JZ. Esse carro aqui tá muito forte, mano. Vocês não estão entendendo. É muito carro, é muita potência. É tudo forjado. Mano, isso aqui tudo, mano, é tudo forjado. Motor forjado. Você tá louco, não quebra, tá ligado? Tipo, você pode usar um carro que não tem perigo de quebrar. Mas por isso que demorou até quando tá pronto. Vamos. Agora eu vou dar uma aceleradona. Olha o barulho do motor japonês. Espera a temperatura. Espera um pouco aqui. Espera a temperatura. Não dá uns 60 graus. Ai, eu quero acelerar o carro. Sim, sim. Tudo novinho. É, tudo tem que amaciar já. Frio, você não dilatou as camisas ali ainda. Você... Tá vendo, né, gente? Tá vendo, né, gente? É G-Pro, né? Você tá doido, mano. Mano, olha o barulho do bicho. Abra lá o capô lá que eu vou acelerar pra você pegar o barulho do tchum, tchum, tchum. Tchum, 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 tchum. Valeu, hein? Pode, Capô. Você é louco? Tchum, 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 tchum. Mano, andando no carro dá pra ouvir muito mais porque na hora que anda... Gente, a trombina certa, né? Tchum, tchum, tchum. Quáááááááááá. Tchum, 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 tchum. Quááááááááááá. Tchum, 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 tchum. Tchum, tchum, tchum. Foi um maço, gente. Foi um maço. Não acreditaram que esse carro ficou pronto, mano. Deixa eu dar uma ligada um pouquinho, porque eu quero dar a saia acelerando já, dando uma volta aqui. Acelerando, meu barulho, bicho! E aí, barulho, quando eu tô agitando, eu vou fazer a chuva. Pega! Pega! Olha lá! Eu quero ver o tchu-tchu-tchu! Mano do céu! Você é louco! Dá até arrepio! É desse jeito eu que eu quero! Oh, dá até arrepio esse barulho! Massa demais, gente! A gente ainda vai soltando mais estrada ali. Não, é, tem que dar uma andada, uma maciada. Vamos pegar o carro e não dar tudo que dá com o carro, senão o bicho explode também. É, você é louco, massa demais! Massa, velho! Mano! Incrível! Mas eu não tô ligado, isso aqui é um carro dos sonhos, meio da minha vida, dos meus sonhos. Quando eu era criança, eu via Velociriosa, eu queria... Um beijinho do que esse carro, sabe? Tipo, era esse. Não, tá na mão! Tentada coisa! Mano, muito massa! Foi! Diferenciado, né? Esse aí é, né? Diferenciado! Diferenciado! Tá funcionando tudo! Luz, seta, ré... É a luz! Só luz alta aqui não! Luz alta aqui não! A luz alta tem um botãozinho que liga ainda! É! Então, olha o que tu falou! É um botãozinho! É um botãozinho! Mano, funciona tudo no carro! Ele foi passado na vistoria, rapaziada! Ele tá legalizado na rua! Tipo assim, ele tem muita potência! E essa potência foi legalizada pra andar na rua! Porque os carros tem todos os itens de segurança! Tem luz de freio, tem luz de ré! Mano, tem luz da frente! Mano, tem tudo! Tipo, freio! Cinto de segurança de... Cinto de segurança! Cinto de segurança! Frenha! É! Quatro pontas! É mais seguro que a de três pontas! Você... Não segura nenhum que o carro tá de errado! O povo pode olhar e falar, nossa, mas esse carro pode ir na rua? Pode! É um carro seguro! É! 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 Mas é um carro seguro! Tá entre todas as leis do Detran! É! Tá todas as leis do que eles pediram! Deu certo! Foi por isso que demorou até pra ficar pronto o carro! Porque a gente não tava só fazendo um carro de drift! Que arranca tudo, parta tudo e mexe na pista! Não! A gente tava fazendo com todas as leis de segurança que o carro pode ter! Vai ficar pra rua? É então! Tudo original! E vai ficar pra rua! É! Tá vendo gente? Tipo... É basta você cortar o carro todo e colocar um motorzão e jogar pra pista e fica pronto rápido! É! Agora... Esses ali... Muito original! Painel! Fundo set! Pelo final de suspensão! A parte 7 do carro no final é rápido! É! Rapaziada! É de verdade, meu irmão! Olha só o que tinha a gente ficando com água! Mano! Isso é coisa doido! Nossa! Agora gira pro outro lado! Do outro lado parece Maia! Nossa! Você é louco! Ah! Brabo hein! Olha isso! Brabíssimo! Gente! Não tá ligado isso aqui! O carro vira... Tipo ele anda de lado assim ó! Mano! Ele anda... De ladinho! Olha isso! Olha isso mano! Juro! Esse kit ângulo todo personalizado rosa! Tá ligado? Mano! Ficou uma nota pra isso! Juro gente! Gente! Os caras podem mandar dinheiro no meu Pix aí agora! Pode... Pode querer... Mano! Pode querer dar meio milhão! Pode dar 800 mil! Um milhão! Não vendo! Olha esse carro! Não vendo rapaziada! Juro mano! Agora que o bichinho já... Já ligou! Já andou! Já mostrei o... O carro pra vocês! Agora eu vou de verdade dar uma voltinha com ele na rua! Cê tá louco mano! Que massa! Olha isso! É rapaziadinha mano! Esse aqui é meu 350Z! Mano! Perfeito! Do jeito que eu sempre sonhei! Do jeito que eu sempre quis mano! E de verdade mesmo! Tô muito, muito, muito feliz! Tô mais feliz ainda mano! Que daqui a pouco já vai ter um evento de drift pra mim! Que eu quero ir com o meu carro! Tá ligado? Pra vocês que é fã! Conseguir ver o carro também! E velho! De verdade! O que eu tô mais ansioso eu acho! É os meninos andando nesse carro! Tipo! Quando eles veem o carro! Ele já vai babar! Mas eu quero fazer cada um andar nesses 350Z aqui! Porque tá muito forte! E ele é um carro pra andar na rua! Tá ligado? Então mano! Imagina você andando com um carro de corrida! Mano! Na rua! A única pessoa que eu não vou deixar andar mano! Acho que ele já sabe quem que é né? Né? Thiago Reis! Tá vendo? Mano! O Thiago Reis! Ele bateu uma vez com a 350Z! E eu acho que ele vai ser o cara mais difícil de eu deixar andar mano! Porque agora eu tô com ciúmes no meu carro! De verdade mano! Tá tudo bonitinho ó! Já demorou pra ficar! É! Tipo assim! Chegar as peças! Coiseira! Mano! O Thiago sei lá mano! Aí ele vai e bate e tem que esperar mal tanto! Não quero esperar mais nada! Juro! Rapaziada! Meu carro tá bonitinho! Tá perfeito! Eu não quero que dê nada no meu carro! Tá ligado? Thiago! Sinto muito! Mas você dos meus amigos é o único que não vai poder andar! Tá bebê? Sabe que eu te amo! Mas mano! Esse carro demorou muito pra ficar pronto! Demorou? Muito! Ele é meu xodó! Gente! De verdade mesmo! Eu acho que do que eu paguei já nesse carro! E o tempo demorou pra ficar pronto! Ele é um dos meus carros favoritos! Tá ligado? Tipo! Não tem como! Eu acho que a Porsche eu venderia pra comprar uma Lamborghini ou um outro carro! Uma Ferrari! Tá ligado? Eu venderia a Porsche! Tá ligado? Mas esse carro aqui eu não venderia ele! Não venderia! Tá ligado? Eu nunca venderia esse! Esse é meu PP mano! Tá ligado? Tipo isso! Mas mano! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo! Do meu 350Z mano! Novo de novo! Eu considero mano! Ele sim! Um meu carro novo! Ele mudou mano! Mudou tipo! Tudo! Ele mudou ali o motor! Ele mudou mano! O carro em si é um novo carro! Mudou o carro! Então eu considero ele muito o meu carro novo! Porque eu acho que eu fiquei um ano sem ele já! Então mano! Vou ter mais um carro na garagem! E eu tô feliz hein parceiro! Você tá doido! Agora! Mano! Vamos gravar um vídeo que eu vou andar com o carro e vocês vão gravar? Agora! Rapaziada! É o seguinte! Vão andar com esse carro na rua! E mano! Vocês tem uma missão! Você vai dirigir a Land Rover! E Felipe! Você vai gravar pra mim! Vou então! Você vai ter o câmera a melhor vez! Segura aí! A rapaziadinha é essa! Você não pode deixar eles cair! Mano! Eu não posso gravar desse jeito? Não! Desse jeito não dá! Não pode! Tem que ser desse jeitinho! Desliga desse jeito! A estabilidade é melhor! A sua mão tem que ficar paradica! Para não pode ficar pulando a rapaziada! Senão eles não veem! Tá ligado? Então mano! Você é segurando a rapaziada agora! E partiu! Vai embora! Partiu que agora eu vou! Vou levar o carro gente! Valeu mano! Tamo junto! Mas o Eric não está aqui! Ele está lá nos Estados Unidos correndo já! É isso! Partiu! Então é isso rapaziada! Até o próximo vídeo mano! Valeu! Falou aí!